Sim, sim, sim! Salve, salve aí, galerinha! Estamos aqui de novo para mais um vídeo sensacional, fantástico aqui do seu canal do Stanislaw, que é o canal que você aprendeu a curtir, a gostar e desde já sempre agradecendo vocês, queridos inscritos do canal, você que é inscrito, você que visualiza, obrigado pela companhia, hein? E aí, vivemos aí momentos, dias aí, começou essa semana, dia 23, o lockdown aqui na Baixada Santista, não sei se nas cidades onde vocês residem se também está tendo lockdown, né? Qualquer coisa deixa aí nos comentários, mas vamos falar um pouquinho aí de lockdown, porque eu estava pensando assim, né? Porque eu quero começar o vídeo sempre lembrando vocês do fato, qual que é o fato? STF deixou a cargo dos governadores e dos prefeitos dos municípios o combate ao coronavírus, ao covid, ou seja, o governo federal não está envolvido nisso. O governo federal ali tenta trazer aí as soluções de vacinas, não sei o que, parece que o governo vai trazer aí uma boa quantidade, vamos aguardar e tal, beleza, então, quem apita o que acontece na sua cidade e no seu estado são o governador e os prefeitos dos municípios. Dito isso, vamos focar, então, no governador e nos prefeitos, né? E quando eles decretam o lockdown, sabe como eu vejo isso? Assim, eles são incompetentes. Estamos aí um ano, já passou mais de um ano que o covid chegou aqui no país, fazendo, infelizmente, várias vítimas, mas também muitas pessoas se recuperando, né? Isso aí não informam, é sempre bom frisar. É claro que, infelizmente, vidas se vão, mas vidas estão sendo salvas e isso também é importante a gente frisar. Então, assim, quando o prefeito decreta o lockdown, como, por exemplo, aqui em Santos, o Rogério Santos decretou, o Caio Amado decretou em São Vicente Caio Amado que ele vai mudar o nome de Caio Amado pra Caio Amado, porque ele tá sendo muito criticado, né? E o Caio Amado, eu vou falar, ele tem um lance, mais pra frente eu falo. Então, assim, os outros prefeitos das outras cidades decretaram também. Então, eles não tiveram, então, em um ano de covid, a verdade é assim, eles não fizeram nada para combater o coronavírus de verdade. Não fizeram hospitais de campanha, né? Que são aqueles hospitais improvisados em um determinado local, em um determinado terreno. Não fizeram, entendeu? Não fizeram pra ter mais leitos, pra poder tratar dessas pessoas. O tratamento precoce, mas você vai falar assim, ah, Vinícius, mas o tratamento precoce é o quê? Cloroquina, ivermectina, azitromicina e não sei o quê? Sim. Mas, Vinícius, mas eles não combatem, eles não têm eficácia contra o corona. Ele não tem, não tem, pode não ter eficácia para um tipo de organismo, mas pode ter para outro. Eficácia, eu não estou dizendo que há cura. Procura aí na internet David Weep, Davi Weep, infectologista da Secretaria do Estado de São Paulo, que teve Covid, tomou cloroquina, usou a cloroquina, só que ele não divulga. Hoje ele está curado, está vivo ainda, né? E outras pessoas que utilizaram medicamento, remédio, é assim, até um dipirona, é o seguinte, ó, de medicação. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo dipirona, dor de cabeça, febre, enfim, eu tomo dipirona. Pode ser que, para mim, seja útil, para você não. Sabe por quê? Porque os organismos são diferentes. Tem pessoas que são alérgicas à dipirona. Se tomar a dipirona morre, aí é culpa da dipirona? A dipirona é que não serve? Não. É o organismo da pessoa que rejeita. E aí, ah, tá bom, a dipirona não faz efeito, a pessoa não pode tomar a dipirona. O que ela pode tomar? Paracetamol. Ah, mas a pessoa é alérgica de pirona e paracetamol não fez efeito. Ibuprofeno. O que eu estou querendo dizer é que, assim, que a cloroquina, ela pode, é óbvio que ela não foi criada para isso. Ela não foi criada para combater o coronavírus, foi criada para outras finalidades. Mas, em alguns casos ajuda, em outros casos não ajuda. Normal, como qualquer medicamento. E outra, deixando claro, hidroclorotiazida, ivermectina, essas medicações estão há dezenas de anos no mercado. Dezenas de anos no mercado com registro do Ministério da Saúde, tudo direitinho. As vacinas estão sendo criadas agora. Não tem nenhum ano de vacina, meses. Ah, você está falando que não serve? Serve, eu só estou querendo dizer assim, uma medicação que há anos está no mercado e a vacina que está sendo agora. Aí a conclusão cabe a vocês. Então, assim, por mais que as medicações não provaram a eficácia, para alguns casos e para outros sim, os prefeitos, as secretarias de saúde das prefeituras, elas não tiveram nenhuma atitude. Não, vamos lá no SUS, vamos lá na Anvisa, ver se a gente consegue fazer um tratamento, pegar essas medicações, um tratamento, etc. O que eu estou querendo colocar aqui é assim, os prefeitos não fizeram nada, 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 nada em prol ao combate do coronavírus. Olha a decisão, qual que é a decisão deles mais cômoda? Olha, está tendo coronavírus, o que a gente faz? Cranca todo mundo em casa. Tipo, ao invés de enfrentar a doença, tranca todo mundo em casa. Para mim é uma decisão idiota, é uma burrice. Sabe o que é isso? É tipo assim, os prefeitos, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência para resolver. Cruza os meus braços e fecha tudo. Que maravilha, né? Como é que o trabalhador fica em casa? Como é que o cara que quer trabalhar fica em casa? As contas, a prefeitura vai pagar as contas desses caras? Vai continuar vindo conta de luz? Vai continuar vindo conta de água, etc? Não, as contas vão continuar vindo. E como é que esse cara vai pagar? Como esse cara vai pagar? Vai dar dinheiro? Se der dinheiro, beleza, aí todo mundo fica em casa. Porque lockdown de verdade é isso. A prefeitura, o estado, cranca tudo, fecha tudo. Só que assim, você tem que bonificar, você tem que pagar essa pessoa. Porque essa pessoa não está trabalhando por minha causa. Eu, prefeito, governador, por isso. Então eu vou bancar. Vai acontecer isso? Não vai. O que eles esperam que o governo federal faça? Muito cômodo, né? Vocês tinham que ter vergonha na cara. Porque, ah, a gente está fazendo isso salvando vidas. Que vida? Você não está salvando vida mesmo? Porque assim, você deixa de... Você... Ah, tá bom. Eu estou contendo a... Eu estou privando as pessoas de estarem expostas ao coronavírus. Tá bom. Você está fazendo isso, só que do outro lado a pessoa fica triste. A pessoa fica em casa sem saber qual que é o... Que dia que ela vai poder voltar. Porque é assim. Os caras, eles decretam uma data. Ó, o lockdown é de tal data até tal data. Aí, já falaram que... Não, vou me estipular mais 10 dias. Aí, depois... E assim vai sucessivamente. Sabe? Vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo assim. É... Assim. AIDS. Tem vacina contra a AIDS? Não tem. O que tem contra a AIDS? Antiga... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Anos 80... Anos 80, anos 90... Tiveram muito... Teve um aumento muito grande de casos... De pessoas com AIDS. E muitas pessoas morreram. Lembrando que a AIDS não mata. Na verdade, a AIDS mata as defesas do organismo. E se a pessoa... Vai, por exemplo. Se a pessoa contrai uma gripe, ela morre. Porque ela não tem anticorpo para poder se defender. Então... Mas é gravíssimo. É terrível também. Então, assim. Muita gente foi vítima de AIDS. Né? O que aconteceu? Desenvolveram um coquetel... Né? De medicação... De uma medicação... Que prolonga a vida... Do... Do portador do vírus. Da AIDS. Então as pessoas estão vivendo mais. Né? Mas não tem uma vacina. Tem vacina? Não tem. As pessoas deixaram de trabalhar. As pessoas deixaram de viver. Não. Agora... Por que que não... E por que o coronavírus está tendo esse medo todo? Ah, Vinícius. Mas não tem um coquetel para prolongar a vida do coronavírus. Existem os tratamentos. Que já teve gente que se curou. E ó. E eu falei da... Eu falei da cloroquina. Falei da ivermectina. E falei da... Da azitromicina. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que tomaram de pirona. Eu já vi relatos de pessoas que tomaram prednisona, que é corticoide. Por que que isso não vem à tona? Tudo isso que está acontecendo é uma politicagem. É política. Eles não estão pensando na população de verdade. Quando eles vão dar algum depoimento? Não. Estamos visando a saúde da população e não sei o que. E tal, tal, tal. Mentira. É mentira. É tudo por politicagem. É uma guerra política. É guerra política por parte da imprensa. É guerra política por parte de alguns políticos, prefeitos, etc. Governadores. Entendeu? É tudo guerra política. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Entendeu? A vida não pode parar. Pergunta para qualquer pessoa. A pessoa quer trabalhar. Aí, aquela velha frase, a saúde em primeiro lugar, a economia vem depois. Quando a economia bateu, o pessoal soube criticar. Pô, olha aí o dólar aumentando. Olha aí o preço da inflação. Claro, o dinheiro não girou. A economia não girou. Vai vir dinheiro como? Do céu? Vai vir aviãozinho? Olha o aviãozinho de dinheiro. Olha o aviãozinho de dinheiro. Não vai vir, cara. Não é assim. Acordem. Não é assim que funciona. Entendeu? Você não pode transferir a culpa. E o mais importante. Você não pode transferir a culpa para uma pessoa, vai, falando assim. E não é nem defendendo, viu? Você não pode transferir a culpa. Porra, o Bolsonaro. Bolsonaro é o genocídio. Viu? Isso aí, sem falar que primeiro de tudo, você chamar alguém de genocídio é crime. Né? As pessoas nem sabem o sinônimo que significa, o significado da palavra e sai falando. Entendeu? Sai vomitando. Entendeu? Então, assim, você não pode transferir uma culpa para uma pessoa que não está diretamente responsável por resolver esse problema. Você tem que cobrar de quem foi dada essa missão. Para quem foi dada essa missão? Para o governador e para os prefeitos. Falando um pouquinho do Caio Amago, se não eu esqueço. Que é o prefeito de São Vicente. No ano passado, para quem conhece ali em São Vicente, tem um canalzinho que é o chamado Linha Vermelha. Acho que ali o bairro é Vila Valença, se eu não me engano. Perto do Carrefour ali. Próximo do Carrefour. Bom, subiram ali, construíram uma policlínica. Uma policlínica, uma unidade básica. É só colocar os aparelhos, contratar o pessoal e pronto. Um ano, um ano não. Ano passado. Por que que está lá parado ainda? Está parado, sem nada, sem equipamento. Por que que está parado ainda? No meio de uma pandemia, um ano de pandemia. E por que que não levantaram a policlínica, a unidade básica de saúde? Que poderia estar ajudando, que poderia de repente ter alguns leitos. Que de repente poderia estar tratando esse pessoal. Por que? Olha aí o negacionismo. Vai cobrar lá o prefeito anterior, o Pedro Gouveia. O Pedro Golpeia, né? Pedro Golpeia porque ele gosta de sair na mão com os eleitores, né? Ele gosta de dar porrada nos eleitores. Cobra ele. Ah, não é ele? O seu Caio Odiado? O Caio Odiado? Por que que a policlínica não está funcionando? Isso é negacionismo. Isso sim é negacionismo. Você tem a escrutura e não funciona. Por que que não funciona? Cobra de quem? De quem é o culpa? Então, não, mas a prefeitura não... Então vai cobrar, corre atrás. É isso que acontece, gente. E só pra finalizar. Se informem. Busquem todo tipo de informação. Eu não vou aqui falar assim... Ah, veja tal canal. Veja tal fulano. Veja você. Você que tem que discernir. Você que tem que se informar e aí você tirar a sua própria conclusão. Porque o que a gente vê aqui, porque nem eu, eu faço vídeos pro YouTube. Eu não me considero YouTuber. Eu não ganho dinheiro com o YouTube. Né? Não ganho dinheiro. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu trampo, eu tenho... Aqui o YouTube é uma maneira de eu me expressar. É uma via pra eu me... Colocar as minhas ideias. E também vocês opinarem. Mas fiquem atentos que tem muito YouTuber. Muito YouTuber que, assim, fala mal do governo, fala mal do governo federal e não sei o que e tal, tal, tal. Só que sabe por que ele faz isso? Sabe? Porque YouTuber, quando o YouTuber ganha dinheiro com o YouTube, ele vai querer like, ele vai querer gostei, ele vai querer inscrição, ele vai querer algoritmo, ele vai querer adicência, ele vai querer monetização, ele vai querer tudo. Então, ele passa uma informação, mas na verdade o que ele quer é like. Entendeu? Ele quer que o canal dele bobe pra ele ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, não vou aqui falar de fulano, de ciclano ou de beltrano. Entre no YouTube, na internet e busque as informações. E aí, você vai vendo uma informação aqui. Pô, mas, nossa, fulano falou mal do governo. Aí esse aqui não, esse aqui fala que não é. E aí você tira a sua conclusão. Eu tenho as minhas conclusões. Eu vou buscar as minhas informações. Eu procuro ouvir tudo. E aí eu filtro aquilo que eu acho, que eu acho certo ou acho errado, na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente da minha. Beleza. Beleza. Não tá tranquilo. Entendeu? Só que assim, fiquem atentos. Estamos numa guerra. Não estamos numa guerra epidêmica. Não estamos numa guerra da saúde. Nós estamos numa guerra política. Porque, na minha opinião, tinha que abrir tudo de novo. Funcionar normalmente. Os estabelecimentos comerciais são os lugares menos perigosos. Porque quando você entra numa loja, você tem que estar de máscara. Sem máscara você não entra. A pessoa te dá um álcool gel pra você passar na mão. Quando você tá na fila, numa fila, tem os lugares demarcados pra você. Ou seja, você tem uma distância ali de 2 a 3 metros da fila e etc. Tudo direitinho. Você vai num bar. As mesas todas separadas. Uma mesa aqui, outra mesa aqui, outra mesa colada. A vida tem que continuar. Quantas doenças existem aí no mundo perigosíssimas. E a vida continua. Entendeu? A gente tem que continuar. O povo já... A gente já não tá obrigado a usar máscara? Usa máscara. Evite aglomeração. Pô, se eu posso... Tá tendo um negócio lá de aglomerado. Pô, eu vou? Eu não vou. Entendeu? Agora, um monte de gente vai. Entendeu? Cada uma tem que... Cada uma é muito... É grandinho também pra saber. Pô, se eu... Evite aglomerações. Eu não vou em lugar aglomerado. Se caso eu for, máscara. Entendeu? Mas a vida tem que continuar. As coisas... Não dá pra parar. Não dá pra parar. Pra mim, segue normal. Todo mundo de máscara, tal, direitinho. Alcool gel. Né? Se prevenir. E é isso. E as coisas tem que continuar. E você? O que você acha? Deixa aí nos comentários que a sua opinião é muito importante. Aqueles recados muito rápidos. Canal do Stanislau aqui no YouTube. Canal do Stanislau no Spotify. Twitch.tv barra StanisDC. As minhas outras mídias aí. Canal do Luciano Letiieri. Canal de Curiosidades Maravilhoso. E o Rock Bomb Show do Guilherme Dzelinski. Beleza? Fiquem atentos. STF deu autonomia para governadores e prefeitos. Então, cobrem o governador e o prefeito. Entendeu? E a gente fica atento em Brasília. Para as coisas que acontecem lá. Que tem muita coisa errada acontecendo. Falando de uma maneira geral. Tá bom? E se informem. Ó. Mais uma vez. Prefeitos da Baixada Santistas. Vocês estão decepcionando. Vocês são, no momento, vocês são os lixos. Tá? Nota zero para vocês. Nota zero para o Dória. Nota zero para o Dória. Tá? Fiquem atentos. Tamo junto.